Sabem qual será o jogador português que é o maior fã de Mega Man? Segundo o Filipe Urrissa, sou eu que vos narro este programa semanalmente a partir de textos que o Filipe escreve. Mega Man foi e ainda continua a ser uma grande influência nos produtores de videojogos e não há maior prova disso que estes três jogos agendados para o próximo ano. Mega Man é uma das séries mais desafiantes da Capcom, principalmente os que foram lançados na Nintendo Entertainment System, a primeira consola de casa da Kyoto. Confesso que não é fácil encontrar jogos deste calibre num avançado estado de desenvolvimento. Com a ajuda de contas como o Pixel Perspector no Twitter, consegui encontrar um terceiro jogo que me faltava para procurar este tema, Fallen Leaf. Se são fãs de Mega Man e de jogos retro no geral, então 2024 será um ano em grande para vocês. Hayaku Island of Darkness Dos Pizia Studios da Argentina Com data de lançamento não definida e previsto para PC Os Pizia Studios foram fundados em 2018 em Córdoba, Argentina, por pessoas que têm como visão um mundo onde os jogos mobile e videojogos encontrados nos dispositivos Android e iOS são tão complexos e aprofundados como os seus homólogos encontrados nos PC e consoles. O foco desta produtora sul-americana é fazer jogos que sejam igualmente bonitos e inovadores. Nunca experimentei nenhum jogo anterior desta produtora, mas o que é certo é que não tem nenhum jogo que seja tão interessante como este Hayaku Island of Darkness, claramente inspirado em Mega Man, como todos os outros jogos que têm hoje lugar neste espaço. Hayaku Island of Darkness não é só um action platformer, também é um Metroidvania e por isso contará com um mapa que fará automaticamente o registro do vosso progresso, onde haverá também uma situação, à lá a Ubisoft, para poderem desbloquear zonas do mapa. Não faltarão melhoramentos para os vossos equipamentos ofensivos, a vossa espada e a vossa pistola, e só aqui já se vê que há muito potencial por explorar em termos mecânicos. Obviamente os nossos olhos também gostam de ficar satisfeitos com o que vêem no ecrã, o que será algo que não estará ausente neste jogo argentino com inspirações e visuais da NES, porque este entrará a alcançar um bom equilíbrio entre nostalgia e inovação, algo que será atingido a avaliar pelo trailer partilhado pela produtora. Só espero que o próximo ano seja a janela de lançamento deste promissor jogo independente. Fallen Leaf, dos Deltashore Games, dos Estados Unidos da América, com um dado de lançamento não definido e previsto para PC. Claramente inspirado na clássica série da Capcom, Mega Man, como os outros dois jogos aqui presentes, Fallen Leaf pega nos melhores elementos do herói azul e torna-os seus. No jogo da norte-americana Deltashore Games, vocês vão controlar Leaf, um caçador de tesouros que vai ter de colocar um fim a uma antiga força maléfica, que foi responsável por despertar numa das suas várias aventuras. Obviamente, fazendo um paralismo a Mega Man, Leaf encontrou um par de manoplas mágicas que lhe conferem poderes para explorar o mundo em que se encontra. Segundo a própria produtora, não faltará conteúdo da Fallen Leaf para sessões durarem dezenas de horas. Vão poder, a título de exemplo, saltar e disparar em 70 níveis diferentes, recheados de segredos para serem descobertos por jogadores mais atentos. As mecânicas entre as várias personagens disponíveis vão ser diferentes entre si, para que assim tenham uma experiência única em cada sessão. Após um primeiro vos lembramento do vídeo promocional desta obra independente, vê-se bem que há uma riqueza gráfica, mesmo que seja feita em pixel art, com uma paleta de cores 8-bit, o mesmo que a primeira consola doméstica da casa de Kyoto. Mal posso esperar que esta obra chegue às lojas digitais, ou possivelmente, se a obra tiver o sucesso desejado, uma editora com uma limited run para uma eventual edição física. Berserk Boy, dos Berserk Boy Games do Japão, com uma data de lançamento não definida e previsto também para PC. Há algo mais indie do que o nome da produtora ser o nome do primeiro título que vão lançar, só mesmo se for o nome do próprio autor, como há alguns casos que se há passaram por aqui. Berserk Boy está previsto para ser lançado em 2024, pelos Berserk Boy Games, um jogo assumidamente retro e ainda com inspirações na animação japonesa que conhecemos como anime. Dos três jogos que trouxe hoje, este é provavelmente o mais óbvio de ter uma inspiração claramente em Mega Man. É um jogo de ação em plataformas? Confirma-se facilmente isto pelo trailer. E não se esquecerão também de incluir poderes diferentes ao herói, para enfrentar inimigos, puzzles e batalhas com bosses. Um pormenor curioso de Berserk Boy é que a música será traduzida por T. Lopes, compositor das bandas sonoras de Streets of Rage 4, Sonic Mania e Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Dada a qualidade dos títulos em que o músico esteve envolvido, este poderá ser um bom presságio para Berserk Boy. No fundo, esta obra indie parece ser mais uma homenagem do que um jogo que quer avançar o género. Não se devia fazer, mas poderá não agradar a quem procura algo que se descolhe dos princípios de design dos jogos em que se inspira. E também não é isso que fará de Berserk Boy um jogo que não seja interessante. Há muito que está aqui que vai fazer o deleito dos veteranos da série da Capcom. Não foi por acaso que Berserk Boy venceu o prémio do jogo mais aguardado nos Game Maker Awards e foi finalista numa das edições do Indiex. Não foi por acaso que Berserk Boy venceu o prémio do jogo mais aguardado nos Game Maker.